Vão curtindo, vão compartilhando, vão curtindo, vão compartilhando. Ex-produtor da Nintendo falou sobre o Crunch, aquelas maratonas abusivas com os trabalhadores que ocorreu de um clássico chamado The Legend of Zelda Ocarina of Time. Abuso dos trabalhadores em um game clássico. O jogo The Legend of Zelda Ocarina of Time mantém uma nota 99% no agregador de notas Metacritic que reúne notas do público e da imprensa. Mas ele teve problemas em seu desenvolvimento nos anos 1990 no podcast Kiwi Talks. O ex-produtor associado da Nintendo of America, Jim Warnell, desculpem, deu detalhes. Ele participou de várias áreas de desenvolvimento do título e contou como foi a sua experiência trabalhando nele. De acordo com o Warnell, mesmo sendo creditado como designer manual, ele participou de todas as áreas do processo com exceção dos textos que são apresentados na tela, enquanto fazia a transição para a função de designer gráfico em tempo integral. O Ocarina of Time estava no final dos meus dias de produtor associado. Foi um dos últimos projetos em que trabalhei antes de me transferir para o design. Então foi um pouco frustrante chegar ao final do jogo e ver o meu nome nos créditos como editor manual. O profissional ainda trabalhou nas áreas de depuração, publicidade e marketing em toda a parte legal que envolvia o projeto e ele acabou trabalhando na edição manual de Ocarina of Time, que veio a se tornar o seu primeiro projeto como designer gráfico. Ocarina of Time foi adiado algumas vezes e os prazos para que a Nintendo enfim fizesse o lançamento do título eram cada vez menores devido à mudança no cronograma e por conta disso alguns funcionários, incluindo o Warnell, precisavam fazer crunch, chegando a trabalhar 14 horas por dia sem folga durante duas semanas finais do desenvolvimento. Nas duas últimas semanas do desenvolvimento eles não pararam de trabalhar. Zelda foi, enquanto eu amo Ocarina of Time, é um grande jogo. O jogo foi quase a minha morte porque por muito tempo foi um, porque muito do meu tempo foi gasto trabalhando nesse jogo. Você sabe, duas semanas sem um dia de folga trabalhando das 8 da manhã até as 10 da noite foi uma loucura. O Warnell durante o programa ainda disse que esse foi o primeiro projeto em que veio a trabalhar com Adobe Illustrator e disse que foi um milagre tudo isso ter saído com boa qualidade. Reese Reilly, apresentor do Kill Italks, perguntou quantas horas a mais feitas por Jim e por todos os outros funcionários. Eles precisaram verificar os mais diferentes aspectos antes do jogo que fosse enviado para o Japão. O crunch tem sido cada vez mais exposto como um comportamento abusivo dentro da indústria. O podcast está lá no Drops de Jogos, vocês podem conferir essa entrevista com o Jim Warnell para vocês ficarem muito bem informados.